Um músico de 35 anos e integrante da banda Coração Pirata foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, 27 de setembro, em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a polícia militar, o baixista e sócio da banda Sidney Regis capotou seu carro, um Honda Civic, e veio a óbito. Por estar sem o cinto de segurança, de acordo com a PM, acabou sendo ejetado para fora do carro, sendo esmagado pelo veículo. A vítima foi encontrada embaixo do Honda Civic. O carro em que o músico estava foi localizado em uma área rural no bairro Dom Joaquim, em Brusque. Os bombeiros foram acionados, mas encontraram o homem já sem os sinais vitais. Sidney Regis era baixista da banda Coração Pirata e também integrou a banda Gaitaço Fandangueiro. Segundo informações, há indícios de que o acidente tenha ocorrido entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, na estrada da Cristalina. A PM relatou que o acidente aconteceu em um trecho em que a vítima conhecia muito bem, pois Sidney fazia o trajeto quase que diariamente a caminho de casa, em Guabiruba. Nas redes sociais, familiares e amigos fizeram homenagens ao músico que era bastante conhecido e querido na região. O corpo de Sidney Regis foi sepultado na tarde de hoje em Guabiruba, Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto Radar do Vale. Compromisso com a informação.